Fala Clóvis, tranquilidade, rapaz, olha aí primeiro vídeo de 2020, como é que vocês estão? Feliz ano novo, vocês estão felizes que eu voltei? Eu sei que não pessoal, mas não tem jeito, eu voltei mesmo. Olha aí ó, vídeo de hoje foi um que eu gravei sexta-feira agora no Desafio Comédia ao Vivo, eu fiz uma edição vagabunda pra ter vídeo. Então eu peguei o comecinho do meu set de stand-up e juntei com as piadas sobre as notícias dessa semana que teve no Desafio Comédia ao Vivo. O vídeo completo tá no canal do Desafio Comédia ao Vivo, inclusive tem aqui na descrição. Bom, é o seguinte, as notícias eram a herança do Gugu, certo? O Zé de Abreu que xingou a Regina Duarte e a outra notícia foi um cara que ele com os amigos dele forjaram um assalto à ex-namorada dele, pra que ele pudesse salvar a namorada desse assalto fake e reconquistar ela, entendeu? Olha a ideia desse merda. Bom, é isso, tô terminando de editar aqui o vídeo, beleza? Então assista, espero que vocês gostem, dá o like aí e se inscreve, pelo amor de Deus, tá bom? O canal do Em Pé na Rede também tá com tudo e o bagulho é doido, meu irmão, o bagulho é doido. Outro vídeo que eu tenho pra recomendar rapidinho, hoje saiu o especial do meu amigo Lucas Moreira, um dos comediantes mais fodas do Brasil, é o meu preferido. Então terminando esse vídeo aqui, vocês vão lá no canal dele e assistem também, beleza? Tá aqui também o link na descrição do Em Pé na Rede, do Comédia ao Vivo e do Lucas Moreira, tudo aqui. É nóis, galera. Feliz 2020 e aí voltamos. Ai meu Deus, que festa, que festa, pessoal. Vocês também, tudo certo? Tudo certo? Meu primeiro show do ano, mais ou menos, aqui é o meu primeiro show do ano em São Paulo, velho. Caralho, eu tô voltando agora. Tô voltando agora só e quando a gente volta de férias assim, né? Se sente uma renovação, né? Uma esperança tão idiota. Cara, o que que é feito que tem uma virada de ano na gente que não importa quantas vezes tu já tenha se frustrado, no outro ano tu continua? Vai ser diferente, sim. Não vai sim, por quê? Porque é começo de ano. O que que tem a ver? Tu já passou por vários começos de ano. Começou, começou. Esse é meu ano, esse é meu ano, tu vai ver. Eu vou malhar pra caralho. Só para no Mac aqui, rapidinho. Que que é feito que tem uma virada de um ano na cabeça de um caboclo idiota, velho? Caralho, tu pensa, não, esse ano 2020 acabou. Começou a nova década, mudou tudo, mudou tudo. Gênio, você é um gênio esse ano. Estudo diário, meu irmão. O bagulho vai ser intelectualidade lá lá em cima. Aí chega em fevereiro, Big Brother. Big Brother. Não, bota no jornal. Cala a boca. Olha o Pyong. Olha o Pyong Lee. Aí tu vê o Pyong dançando assim. O dia inteiro olhando o Pyong Lee. Olha como ele dança. Olha como ele é estrategista. Olha como ele pensa. Que porra é essa do Pyong Lee? É muito fo... Que caralho... Porra, que bacana esses japoneses, viu? Qualquer japonês eu gosto. Da Coreia, da China, qualquer japonês. Vê o Pyong tão bonitinho, tão feliz, né? Ela fala, ah, tudo bem, vai. Vocês inventaram o coronavírus, mas tudo bem, vai. Eu boto a culpa no Pyong Lee, por exemplo, do coronavírus. Entendi. Eu não sei, mano. Que bagulho legal, cara. Tu fica vendo assim. Ai, porra, Big Brother. Eu não sei. Alguém, quem acompanha o Big Brother? Grita, eu. Teu cu. Teu cu. Como é que eu falei Pyong Lee? Todo mundo riu, agora ninguém assiste. Olha como só tem filha da puta olhando no dedo do meu olho. Cês mentes olhando na minha cara, cê não tem... Rapaz, olha que vagabundagem. Pior do que tu imagina, velho. Agora tu vendo direto, pegou nos petilas. Cês viram isso aí, não? Cês viram isso aí? O cara chegou lá no peito da mão e fez assim. E todo dia, todo mundo no outro dia. Olha aí, estrupador! Cês viram o que ele fez? Estrupou o peito dela. E o cara lá dentro nem sabe. O cara tá no Brasil inteiro. Chama o estrupador de peito lá. Ó, o estrupador de peito. E ele tá lá na piscina, assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. No outro dia, ele tá assim, ó. Aí tá a internet inteira, o Felipe Neto rasgando os cabelos do cu. Cês viram? Cês viram? Meu Deus, cês viram? E o cara nem sabe o que tão falando. Outro dia, ele pega a cabeça da mulher e fala assim, alô? E o Felipe Neto, meu Deus! Cara, cês viram que o Felipe Neto não descansa, velho. Coitado. Vamos lá, vamos lá. Esse cara aí que ensaiou o assalto, ótima ideia. Gostei muito. Porra, todo mundo aí que quiser conquistar alguém, porra, forja o assalto, entende? Eu achei muito legal, eu fiquei pensando mesmo, porra, acho que eu vou fazer uma parada dessa. Mas pra qualquer coisa, não precisa ser pra conquistar mais, não. Entendeu? Às vezes pra, sei lá, por exemplo, tu quer uma promoção no teu trabalho, entendeu? Bota alguém pra sequestrar teu chefe. Só que eu não ia fingir que eu, porra, deu um jeito lá. Acho que se eu fingisse com os ladrões, com o sequestrador e tal, eu ia fingir que eu tinha superpoder, entende? E eu ia falar, todo mundo pega ele, bota a arma na boca dele, de verdade, pode chutar, pode chutar, entendeu? Chuta bastante pra causar bem realidade, coronhada, entende? Quando ele tiver mais ou menos assim, meio mongolódia, eu vou chegar assim, vocês, ladrões! Aí eu ensaio com todo mundo. Na hora que eu bato, o pé todo mundo faz assim, ó, ó, meu Deus! O cara já ia ficar, meu Deus, esse porra tem poder de verdade! Aí eu pego e falo assim, ó, iêêê! Aí o cara, ó, não, o que ele está fazendo? E aí eu ia poder, entendeu? Eu ia fingir esse tipo de poder, entendeu? E aí os caras começam a ficar, me largue, Murilo, me largue! Não, ia ser muito foda. Por isso que é importante a coronhada, o cara está meio desacordado assim. Eu me li assassino ali, gostei. É, Zé de Abril, Zé de Abril, Zé de Abril, chegou a Regina Duarte, né? Já é muito bom a Regina Duarte, né? Dia ministra da cultura, sei lá. Olha só, agora é a Regina Duarte, hein! O Bolsonaro ficou meio sem opção, né? Botou um cara lá, o cara era maior nazistão, não foi a história lá? Ele fazia um vídeo assim. Você viram? Botou uma ópera lá. Nós vamos mudar a cultura do Brasil. Hoje seremos uma cultura tão elevada. Chega de funk! Vamos ouvir música clássica! E eu pensando, olha, o nazismo, tudo bem. Agora tu vai tirar funk pra botar música clássica. Tu quer foder a cultura do meu país, filha da puta? Imagina o Jerry Smith lá. Irmão, deixa os caras focar no que tá sabendo direitinho. Porra, a Anitta tá arrebentando com o cu pra todo lado, imagina! Agora ela vai ter que fazer balé, Anitta! Não, muito ruim. Então botou a Regina Duarte. Não sei o que ela vai fazer. Foda-me, não precisa fazer nada. Só fica lá. Ai, gente! Olha a cultura aqui. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Entende? Não tá difícil você acertar. Não entende? Ai, meu Zé de Abreu é muito puto. A Regina Duarte eu conheço. Ele mandou um textão no Facebook assim. Essa filha da puta aí é nazista? A chupadora de pau de nazista? Caralho, esse cara é delicado, hein? Com suas colegas de trabalho. Ai, Regina, você tá agora a chupadora de pica de nazista? Tu odeia os gays? Tu odeia os gays? E os gays que faziam teu cabelo? Fala o que pra eles? Ele falou... E o gay que pintava esse teu cabelo branco? Escroto, hein? Fala o que pra eles? E os gays que faziam tuas roupas? Que escondiam essas tuas banhas? Fodida! Fala o que pra eles? Ele falou isso pra mulher, meu irmão. Falou pra véia essa parada aí. Tuas banhas todas de fora aí, sua véia do caralho. Eu tô ligado o que que rolou na tua festa. Tu lembra da festinha na tua casa? Putaria do caralho que era. Vai lá pro governo pra ver se eu não faço tudo, filha da puta. O Zé de Abreu virou o Léo Dias. Irritado, entende? Com a mistura de Che Guevara com o Léo Dias. Vou esperar fofoca pelo bem do povo brasileiro. Essa buceta aí não te faz de tu um ser humano, não. Sua fascista. Fascista de xereca. Eu sei como é que é a depilação dela. Bigodinho de Hitler. Cara, do nada, o cara começou. Aí que fica engraçado, porque a galera... Imagina, o Zé de Abreu é um cara do PT. Aí a galera do PT, as deputadas do PT, defenderam o Zé de Abreu. Olha, gente. Tudo bem, ele tá humilhando a mulher, mas também tem mulher que, porra, é foda. Fala, caralho, é aquele papo lá do, porra, se tem outra pessoa, se tem outra pessoa que faz... Eu trabalho com o Danilo Gentili, meu amigo. Se o Danilo Gentili peidar com uma mulher no elevador, machista, opressor. Você botou bosta no nariz dessa mulher? Você acha que ela é menor que você? Não, só peidei, foi sem querer, eu não vi. Aí o Zé de Abreu cagou na boca. Mas é, essa mulher é foda. Entende? Aí vira, vira o jogo. É a mesma coisa, o contrário. Agora os caras de direita, ofendidos com o que o Zé de Abreu falou. Aí falou que a xereca... Meu Deus, que misoginia do Zé de Abreu. O cara que ontem tava defendendo o Bolsonaro falou. Bota na buceta. Aí o cara falou, esse Bolsonaro é brincalhão. Meu irmão, que porra, que maluquice é essa de julgamento, é esse? Eu adoro o julgamento mais imparcial do mundo. Eu adoro, quando eu vejo no Twitter que o julgamento é completamente imparcial. Não dá pra levar a sério nada do que as pessoas diguem. Eu falo, vou entrar no Twitter. Vou acompanhar sempre esse posicionamento aí. Adoro, adoro jornalismo, verdade. Eita, falta mais um aqui. Desculpa, rapidinho. Qual é o outro? Gugu. Gugu, olha só. Muito legal, muito legal. A herança do Gugu. Eu tô triste, eu tô triste, gente. Um bilhão, um bilhão de reais. Meu irmão, eu nem sabia que tinha bilionário no Brasil, não. Achei que era só o véio da van. Eu não sabia que o Gugu... Era bilionário, cara. Bilionário só fazendo aqueles programas dele lá. Vagabundo, véio. Tu é doido. O negócio de inventar um ladrão pra tu salvar pra passar de ladrão, não foi ideia desse cara, não. Foi o Gugu com o PCC. Ele fez isso aí. Bota aí uma touca nesses caras aí. Vamos falar que a gente tá... Olha, tamo aqui agora com o PCC, gente. Ao vivo. Aí o produtor do Gugu com uma coisa aqui. Oi, Gugu. Tudo certo? Nossa, cadê a sua gíria de ladrão? Oi. É... É nóis. Gugu é muito foda. Gugu é muito foda. Gugu merece um bilhão. Merece um bilhão. Porra, tu não viu, não? Banheira do Gugu. Coisa mais genial do Gugu. Que saudade. Banheira do Gugu, cara. Ele conseguiu botar putaria na televisão ao meio-dia de domingo. Tu é doido? Aí é um gênio, meu irmão. É um gênio. A criança tudo via ali. Puta... Banheira do Gugu. Vocês lembram disso aí? Jogavam dez sabonetes e aí a mulher com o cu pra cima. Assim, ó. Cadê o sabonete? Meu Deus. Olha o sabonete. Virava pra cá, os dois bicos de fora. Ai, cadê o sabonete? E o menininho vendo isso aí, assim, ó. Mamãe. Ele conseguiu transformar a putaria. E ainda falava, gente, quem que vai ganhar? Homens ou mulheres? Olha o competição. E tu, ai, eu tô torcendo pro time dos homens, mamãe. Tô torcendo. Caralho, que constrangimento. Acabava a prova, saiu o salgadinho do Catinguele com três sabonetes na sunga. Vai, vamos cantar. Vai. Caralho. Você tá louco, velho. Muito foda, muito... Gugu é foda. Gugu é foda, velho. Ai, agora, porra, que coisa triste. Que morte horrorosa. Que morte horrorosa. Que coisa triste a briga pela herança, cara. Um bilhão de reais. Como é que essa mulher não tem um real? Não tem... Caralho, três filhos. Imagina ela no final e a herança. Como é que... Não, você não tá. É o quê? Como... Como que você não tá? Não, não tá. Mas eu sou... Eu tenho três filhos dele. Três filhos dele. Não, não, mas... Tá dizendo aqui, ó. Nunca teve relação. Como é que... Três filhos é o quê? Caralho. Porra, pega caras. Pega caras. Aí, ó. Toda caras aí. Eu e o Gugu, assim, ó. Ei, o Gugu na piscina. Ei, o Gugu na fazendinha. Ei, o Gugu na areia. Ei, o Gugu na beira da piscina. Ei, o Gugu dentro de um quarto. Ei, o Gugu numa banheira. Não, mas relação mesmo, só foto. Só foto. A família lá falando, nunca teve. A mãe dele, nunca teve? Nunca teve. Caralho, como é que... Trinta anos de casamento. Como é que essa mulher tá fora da herança? O que que essa mulher fez pro Gugu? Pra criar os três filhos e ainda assim tá fora. O que que ela tentou fazer, cara? Chupar o pau dele? Ele, para, para, para. Brincadeira sem graça, ó. Vou te tirar da herança, ó. Que palhaçada essa, velho. Tu é dois, três filhos, maluco. Três filhos e foda-se. E a mãe do Gugu, os advogados do Gugu, falando que não tem relação. Mas tu é bonitinho ver o esforço deles pra não dizer que o Gugu era gay, cara. Tá tão claro, tão óbvio. Na cara, assim, ó. Basta, falta a foto do Gugu, assim. Entendeu? Não falta nada. Não, três filhos, nunca transou. Não, nunca transou. Nunca transou. Por quê? Gugu é muito putanheiro, né? Sabe como é? Não saia do Villa Country. Porra, aí o Léo Dias bota a foto do namorado. Olha que bomba. Uau. Gente, é cada revelação que eu não aguento, viu? Vocês viram, olha, meu Deus. É igual o Janequine, falou que é gay. Meu Deus, olha, gente. Hoje é que a gente vai parar. É cada revelação. O Péricles vem assumir que é gordo logo, logo. Caralho, vinte e poucos anos, três filhos, nem um real, mano. Três, setenta e cinco por cento da herança pros filhos. Eu já fiquei pensando, bom, pros filhos. Tudo bem, o Gugu não deu dinheiro pra eles, mas os filhos vão dar, né? Porra, os filhos, setenta e cinco. Ó, um milhão. Setenta e cinco por cento é setecentos e cinquenta milhões? É isso? Eu não sei. Setecentos e cinquenta milhões. Caralho, tem alguém que falou é e todo mundo, ai, tomara, eu não sei. Acho que setecentos e cinquenta milhões dá quanto pra cada um? Setecentos e cinquenta dividido por três? Quanto dá? Quanto? Duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta pra cada um. Duzentos e cinquenta milhões pra cada um. Porra, será que esses filhos da puta não vão dar um milhão pra mãe? Cada um... Eu tô duzentos e cinquenta, eu dou um, um, um. Ela tem três. Pronto, ela viaja o mundo todo. Ela vira com a Betina, faz o investimento na Fino Invest. Ela rende essa porra desse dinheiro, entendeu? Basta ter foco, objetivo, meta. É o Murilo Coach. E a magia dos juros compostos, entende? Aí, não, não, ela tá desesperada. Não, me dá dinheiro, pede pros seus filhos. Pede pros seus filhos, me dá um milhão. Pelo amor de Deus, um milhão cada um, caralho. Cês tem duzentos e cinquenta, filha das puta. Cês não tem como gastar isso nessa vida, não, porra. Não, 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 mãe. Você se vira aí com a herança. Setenta e cem por cento pros filhos e vinte e cem por cento pros sobrinhos. Ouviu o que eu tô falando? Sobrinho. Quem se importa com sobrinho? Ninguém liga. Ela não ganhar, tudo bem. Mas ela vê que os sobrinhos tão ganhando. Ela, meu Deus do céu! Os sobrinhos, meu irmão. Eu sei. Eu acho que esse sobrinho não é exatamente sobrinho. Entende? É, quando tu sabe que o Gugu é gay, dá outro significado pra palavra sobrinho. Entende? Do mesmo jeito que ela é esposa, eles eram sobrinhos. Entende? É como falou, o sobrinho é o polegar. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que ela... Aí o Leon Lobo falou que ela sabia desse acordo. Leon Lobo, né? Eu já venho com fontes confiáveis aqui. O Leon Lobo falou que ela sabia desse acordo já há alguns anos, há muitos anos. Ela já sabia desse acordo, ela sabia que ela não teria nenhum direito à herança, mas ela tinha tudo em vida do Gugu. Ela tinha casa, ela tinha dinheiro. O que ela queria, ela pedia pro Gugu, ele dava. Mas ela não teria dinheiro pra herança. E ela teria topado. O que ela não sabia é que esse filha da puta ia morrer logo, logo. Aí você me quebrou. Eu, não, tudo bem, eu não quero herança, mas porra, vai comigo até eu morrer. Aí você morreu novinho ainda, vai te fuder. E agora? E agora? Porra, usa um capacete, chama um pedreiro, filha da puta. Bom, pessoal, tchau. Boa noite, acabou. Desafio Comédia ao vivo, Diogo Portugal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?